Chá Água, água e sal, cristal, para temperar, folúvias à beira-mar. Noite de lua é quarto crescente, orgias em Bagdá. Forças ocultas, deusas do céu, do ar, me ajudem a conquistar o coração de um Deus. Forças ocultas, deusas do céu, do ar, me ajudem a conquistar o coração de um Deus. Forças ocultas, deusas do céu, do ar, me ajudem a conquistar o coração de um Deus. Chá, 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 chá pra hipnotizar, cultos e paixões, feitiços ao som do mar. Forças ocultas, deusas do céu, do ar, me ajudem a conquistar o coração de um Deus. Forças ocultas, deusas do céu, do ar, me ajudem a conquistar o coração de um Deus. Forças ocultas, deusas do céu, do ar, me ajudem a conquistar o coração de um Deus. Forças ocultas, deusas do céu, do ar, me ajudem a conquistar o coração de um Deus.